Olá Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, já percebeu que eu sempre falo nomes muito populares quando começo o vídeo? Eu sei que esse tema pode parecer nada a ver com o canal, mas na verdade ele tem muito a ver. Sim, lembra daquele vídeo que eu falei sobre a cultura do absurdo? Eu estou soltando pequenas doses desse tema, building up, construindo um caminho para a recepção de uma análise sociocultural muito importante, da qual trarei aqui para o canal. O que me fez gravar esse vídeo foi o nome que a Bruna lá do Neymar não entrou muito nessa seara de fofoca. Mas a filha dela vai chamar Mavi. Gente, a instituição Nomes de Bebês Brasileiros está ruindo, está falida. E aí eu amo que desde o início do canal, muita gente me marca nas listas de nomes populares. Para saciar sua curiosidade, quando eu começo o vídeo com Enzos e Valentinas, é porque eu queria falar com uma grande camada da população brasileira. E como metade da população ou chama Enzo ou chama Valentina, mas que hoje em dia também divide espaço com Miguel ou Helena, nada mais justo do que eu trazer esse vídeo aqui no canal. Entende como é tão importante? Sem se contar que os famosos têm uma influência enorme nesse setor da sociedade que se dedica a criar não só nomes, mas tendências de nomes para bebês. Que é uma coisa mais Breno Moreiro do que fazer um avaliando nomes de bebês de um canal que começa falando Enzos e Valentinas. Muito prazer, eu sou Breno Moreiro. Se eu sou uma liê de tretas gringas de Itoropal, que sou arroba Breno Moreiro em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E sim, eu quero incitar a ira das futuras mamães, papais e também das pessoas que têm esse nome. Eu não sei como eu vou tirar o meu corpo fora, mas não leve pro coração, entendeu? É mais a minha percepção. Eu sei que eu faço muito vídeo aqui e assim, o meu senso crítico, algumas pessoas consideram como muito pesado. Eu gosto e sempre prezo pela verdade. E é a verdade sobre o meu ponto de vista, que nada mais é do que a vista de um ponto só. Mas eu tenho uma grande audiência que me acompanha e eu acho que é o meu dever trazer meus pensamentos acerca de tudo que vem acontecendo na nossa sociedade. Porque Breno Moreiro também é uma instituição que se preocupa com a sociedade brasileira e também de outros países que acompanham este canal. Inclusive um beijo, não só para o Brasil, mas para pessoas de outros países também de Itoropal. Ah, eu tenho que explicar as categorias, né? Do mais leve pro mais pesado, um clássico inabalável. Maria, João, Nunca Será Enzo ou Valentina. É um nome bonito, mas que não vai pegar assim, não vai virar febre de nomes. Não vai ser Maria Eduarda, Pedro Henrique. Criança Atentada é aquele nome que assim, olha, é tira e queda. Você vai dar um nome pra essa criança? Vai ser aquela criança catarrenta, que não para quieta, enche o saco de todo mundo, fica correndo, grita. Esse tipo de criança. Tem significado, mas é feio. Mavi, tá? Mavi pode... Ai, significa, sei lá, guerreira, grega, que sabe o que quer e vence tudo. É uma princesa. F***, isso é feio. É bebê ou cachorro? Luna. Repense é de coração. É quando a pessoa quer falar assim, ai, vai chamar Felipe. Com PH, dois L's, Y e PPE. E H no final, Felipe é. E o repense, às vezes, nem é só sobre a grafia, sabe? É sobre a vergonha que a criança vai estar passando por causa dos pais ou quem será que deu o nome. E aí, tem uma categoria mais grave do repense que é, flor, estamos no Brasil. Eu penso só na professora, sabe? Fazendo chamada. Porque graças a Deus, meus pais, tudo bem que Breno não é um nome muito comum, né? A gente não tem grandes youtubers, a não ser Breno Moreira, que por um lado é bom, me destaca no meio da multidão. Mas assim, meus pais foram estratégicos, porque na lista da chamada, eu sou o segundo, né? Depois do A vem o B. Agora, Zoraia, poxa, a menina vai estar lá no final. Zion, poxa, Gil O'Bank, poxa, Bruno Gagliasso. Não é Zion que chama o filho deles? E a pior categoria de nomes que existe, os nomes Pikmi. Porque, gente, eu só coloquei essa categoria aqui, porque tem uns nomes que eu leio, que minha única reação é assim, ó. É o quê? Você vai colocar esse nome num ser que acabou de nascer, carregar o fardo da sua baranguice, pai, mãe ou responsável, tutor? Não. Ó, e aí, claro que eu tenho um vocabulário muito vasto, e quando eu pensei nessa categoria, só tem uma palavra, um termo, que pode descrevê-lo. Pikmi. É porque quem escolheu o nome é Pikmi. Tá me entendendo? Por que é tão séria essa análise? E por que que ela tem que estar aqui no canal? Eu te falo. Tudo no nosso ecossistema faz sentido. Vamos começar por Mavi. Eu vou procurar o significado de Mavi aqui ao vivo. Porque se eu for procurar também cada um, aí não dá, né? Mavi. Significado. Origem do nome. Havaiano. Fia, estamos no Brasil. Serena, calma. Ou a criança que se chama Mavi. Não, Mavi. Não tem nada a ver com o Brasil. Não tem nada, nenhum parentesco de palavra que pareça Mavi. Eu achei Mavi o nome mais Pikmi, entendeu? Porque assim, quando eu digo que esse vídeo faz parte da cultura do absurdo, é que hoje em dia sempre tem que ser, tem que se destacar no meio da multidão. Tem que garantir minha presença nas redes sociais. Então tem que ser um nome bem diferenciado. Tem que ser um nome forte. Ai, tem uma... Tem uma categoria que tava faltando, que eu precisei acrescentar agora. E até melhor, porque aí mostra menos, né? Dos nomes que tão aparecendo. Um nome forte. É quando você tem que articular demais pra falar esse nome. Às vezes o nome é feio. Quando você tá contando assim pras outras pessoas, e a pessoa responde, nossa, é um nome forte, né? Tipo assim, eu quero elogiar. Mas não necessariamente falar que é bom. Nossa, que nome forte, né? Acho que tá até no lugar errado aqui. Mas eu vou considerar os nomes fortes e bonitos, tá? Feio, aí já vai subir. Mavi significa calma e serena. Eu acho que essa tal de Bruna, ela é Pikmi, tá? Ela pode não ser Pikmi todos os dias, a todo momento. Mas pra escolher Mavi... Fia, te enxerga. Manoela, repense. Gente, é Manuela. Não venha ir contra a ordem natural da nomenclatura de bebês. Tira esse O daí, vamos repensar? E é de coração. Manoela. Manoela. Ó, a curva da boca... Manoela. Manoela. É muito mais harmônico que Manoela. Não, Manoela. Maria Júlia. Eu não acho feio. Mas é um nome forte, né? Porque assim, Maria... Maria Eduarda. Teve a época da Maria Eduarda, né? Maria Eduarda Pedro Henrique. Passou. Eu não vejo hoje em dia uma Jéssica, uma Stephanie, uma Lorraine. É Maria Júlia. Não acho feio. Mas é um nome forte, né? É uma composição forte. Maria Flor. Ai, já ficou mais caricato, né? Não é um nome gringo, né? Importado. Que não tem nada a ver. E fica estranho quando a gente usa em português. Não é um clássico inabalável. Nunca será Enzo Valentina. Não é a criança tentada. Ai, gente. Tá faltando uma categoria. Que é entre 8 e 80 anos. Peraí. Uma nova categoria que foi acrescentada aqui é entre 8 meses e 80 anos. Que é quando a criança recebe o nome de Maria Flor, né? Nunca será Enzo Valentina. Também entra na categoria de nome forte. Então, Maria Júlia nunca será Enzo Valentina. Maria Flor. Entre 8 meses e 80 anos. E assim, a Maria Flor da Virgínia e do Zé Felipe. Realmente parece uma senhorinha, né? Maria Alice, eu acho caricato, tá? Eu acho que é forte. Mas não no sentido que fica assim, Maria Alice. Não é que vira o nome, você é Maria Alice. Então, assim, é bonito? É. É mais bonito que Maria Flor. Não que Maria Alice seja o nome de criança tentada. É uma criança mais bondosa. Não é um clássico. Não é feio. Acho que é ou nunca será Enzo Valentina, né? Kiara. Não sei se chega nem a ser pique-me, mas é assim, participa daquele fenômeno de nomes de novela, né? Inclusive, minha mãe falou que o meu nome era de uma novela que ela assistiu. Eu não lembro disso. Mas na minha família tem um excelente caso de Jade e Lucas, que era o par romântico do clone. E Jade e Lucas da minha família são primos. Eu acho isso o máximo. Kiara. É tipo assim, amor, estamos no Brasil. CH não faz som de que no Brasil. É o nome italiano, sabe? Não vem ser aparecido aqui pra mim, não. Por favor. Ana Liz. Liz. Esse nome não é brasileiro. Liz. Ai, Maria Alice. É tipo assim, Alice. Aí o povo resolve encurtar. Faz quase do nome o apelido. Ana Liz. Eu já acho cafona, tá? Repense. É de coração. Ou você fica com Ana, ou você fica com Liz. Os dois, não. Não chega a ser um nome pique-me que eu olho e falo assim. Ai, se bem que é, né? Que vira aquela tendência de... Liz é o novo Valentina e Helena. Aila. Gente. Aila. Deita, Aila. Senta. Larga isso, Aila. É cachorro ou é bebê, gente? Não, vamos ser sinceros aqui, sabe? Vamos ter um pouco de senso. Luna. É nome de cachorro ou é nome de bebê, gente? Pra mim é mais nome de cachorro, tá? Pode funcionar até fora do Brasil, né? Tem filme com personagem Luna. Mas criança. Lua. Lua, eu acho feio, tá? Tem significado, mas é feio. Parece Kardashian, né? Ah, qual que é o nome da sua filha? Tempestade, pedreiro, chuva. Sara. Repense. Sabe por quê? Minha família tem Sara, com H. Nara, minhas duas irmãs, com H. E Breno. Não, Breno. Mas eu acho que o Sara, sem H, não é puxando sardinha pra minha irmã. Mas não tem o mesmo nome forte. Amélia, gente. Nossa, isso me lembra muito aquela... Amélia, mulher de verdade. Consequentemente, eu já penso em uma senhora Amélia. Eu nunca vou pensar assim, Amélinha. Não, é Amélia. Vitória. É um nome forte. Não chega a ser um clássico, né? Que eu sinto que é mais anos 2000 pra frente. Difícil você ver uma senhora assim. Oh, dona Vitória. Você não chama uma senhora de dona Vitória. Eu fico imaginando esse povo com seus bons 60 anos de idade. Tipo, senhora Ayla, por favor, pode comparecer à recepção? Tá só aparecendo o nome de menina, que tava separado assim na lista. Mas depois mistura aqui. Vitória. Eu acho que nunca será um Enzo e Valentina. Um clássico da nossa sociedade brasileira. Mas não é feio. Eu acho bonito. Eu não tenho essa emperequetação de colocar um V I C T. Vitória, Ana. Repense, né? Pra que dois Ns? Se a gente tá aqui em língua portuguesa. Aurora. Pick me. Aurora. Ai, como que chama essa frase? Aurora. Primeiro, nome de princesa. Segundo, nome de fenômeno da natureza. Aurora Boreal. Mas eu acho Aurora Pick me. Ai, como que chama Aurora. Aurora. Olha a ginástica que tem que fazer na boca. Gente, eu sou mineiro. Eu não vou articular assim do jeito que vocês estão querendo. Pra eu falar Aurora. Pick me. Ó. Ó. Não. Helena. Nunca será um Enzo ou Valentina. E eu acho que Helena tem cara de criança tentada. Tipo assim, Dona Helena eu já tô mais acostumado, né? A Globo me acostumou com todas as novelas. Ai, Dona Helena, o café está pronto. Mas eu acho que criança Helena é aquela menina que te olha assim, ó. Vou botar o terror. José Miguel, repense, né? José Miguel. Pode ser o nome de um senhor de 80 anos? Pode. Mas José Miguel. São nomes muitos, muitos fortes. Eu acho que dá pra repensar. São nomes brasileiros. É uns nomes bíblicos, né? Mas eu acho que é forte José Miguel. Tipo assim, ó José Zé Miguel. Zé Miguel. Zé Mig. Zé Mi. Sabe? Não tem um apelido bom. Como que chama sua criança de seis meses? José Miguel. Meu Deus. Ele já tá aposentado na FRODNSS? Pedindo a aposentadoria dele? Não, ele acabou de nascer. Não tô sendo etarista aqui, não. Mas é que são os nomes que já carregam, assim, suas boas 80 décadas quando nasce. João Gabriel. É um nome composto. Acho mais leve do que José Miguel. Mas ainda assim, é muita coisa, né? João Gabriel. Eu acho só João lindo. Um clássico inabalável. Gabriel também. Mas João Gabriel... Ó, de novo, a ginástica que eu tenho que fazer é sobre mim, tá? João Gabriel. Não chega a ser Pikmi. Repensa, né? Repensa. Davi Lucas, Pikmi. Nossa, Davi, eu... Eu acho cafona, Davi. Sabe por quê? Termina muito rápido. Eu não gosto de nomes que terminam rápido. Davi. Davi Lucas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Davi Lucas. Lucas Davi. Também fica feio. Pikmi. Ai, que Davi é um nome forte. Mas eu quero colocar outro nome. Lucas eu acho bonito. Davi, não. Se você chama Davi, vai brigar com quem te deu o nome. Não comigo, tá? Eu só tô aqui recebendo o que você trouxe pro mundo. João Miguel. De novo, cai no mesmo do José Miguel. João Miguel, eu acho melhor do que José Miguel. Mas ainda assim, repense, tá? Vai querer ter dois filhos? Bota um João e bota outro Miguel. Ou um cachorro, sei lá. O cachorro Miguel, o gato Miguel. Gato combina, né? Chamar um gato de Miguel. Mas os dois na mesma criança, não. Leon, Lion, Pikmi. Brasil, né? A gente tá falando diretamente do Brasil. Não é que você vai chamar uma criança de Lion. Leon. Leon. Sabe? Tipo assim, olha pro país que você tá morando. Ah, é que a gente vai morar fora. Não interessa. Tá? Até fora do Brasil, Leon, Lion, é feio. E tipo assim, já gera confusão, né? Você não vai só dar trabalho pra criança. Você vai dar trabalho pra quem vai chamar o nome da criança. É uma vergonha que passa na sala de aula. É uma vergonha que passa num consultório do pediatra. Como que fala? Lion? Leon? Leon? Que tem gente que inventa também, né? Luca. Nunca será Enzo ou Valentina. Enzo surgiu por causa da Cláudia Raia, tá? Ela trouxe a tendência de Luca. Eu não sei se o filho dela chama Luca com dois Cs ou com um C só. Eu quase coloco um repense, né? Porque eu acho feio, tá? Porque assim, a gente já cresceu acostumado com o Lucas. Luca? Tipo assim, eu chamo Breno. Ai, que eu vou inventar um novo nome. Breno? Não! Não combina com a nossa... Ares! Ares! De onde que isso virou tendência de chamar a criança de Ares? Ares! Ai, vou buscar novos Ares. Ou então lembra também Ares, né? Ares, o deus da guerra, gente. Pra que que você vai dar o nome de deus da guerra pra criança? Você tá colocando no DNA da criança que ela vai ser atentada. Catarrenta. Vai pular no seu sofá, na sua cama. Que não vai te dar sossego. Antonia. É um nome forte? É. Mas eu acho o Pikmi, tá? Tá? É um nome, assim, de criança de meia-idade. E tem um H aqui, um Y. Eu podia até falar assim, olha, repense a escolha desse nome. Mas não é. Não é. Não é. Ravi. Nossa, me incomoda três vezes. Mais do que Davi. Você bota um R. O que que significa Ravi? Nome de criança atentada também, viu? Nossa, se pudesse combinar a categoria, eu tava combinando. O Sol. De onde vem esse nome Ravi, meu Deus do céu? Tem origem no sânscrito, fia? A gente vem de um país colonizado por Portugal. O que que você vai caçar lá em sânscrito? Deve cobrar imposto de importação quando o povo coloca esses nomes feios na criança. Macai. Sabe o que parece? Nome de restaurante. Ai, vamos ali no Macai comer um sushizinho? Acho que esse nome é até havaiano. Novamente, meus amores. Você mora no Havaí? Ai, que meu sonho por Havaí. Eu queria muito que esse meu filho carregasse. Você está no Brasil. E você está sendo Pikmin. Hava. Hava. Nossa, só tem nome Pikmin nessa lista, né? Ó. Vá, 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 vá. Quando a gente lê, né? Nossa, são os nomes mais escrotos do mundo. Mavia, Annalise, Aurora, Davi, Lucas e Lion. Que eu vou falar Lion agora. Ares, Anthony. A gente tem F. Esse som em português. F. Por que que vai colocar TH, então? Nossa, não vai usar. Anthony. Javi, Macai, Hava. Essa que acha que é a Gabriela Prioli que vai colocar esse nome na filha dela. Coitada. Tanto de bullying que essa menina está fadada a enfrentar na escola. Hava. Hava. Luca com dois Cs. Repense também, viu? Bota Lucas com um C. Lucas. É tão bonito, tão clássico, inabalável. Enzo. Vou puxar sardinha. Acho cafona. Sim. Mas tem seu status de clássico, né? na nossa sociedade brasileira. É um nome italiano. Mas... Eu acho que soa bem em português. Daniel. Um clássico inabalável. Sempre tá pegando charts na lista de nome de bebê. Samuel. Eu já não acho um nome... Acho um nome forte. Não acho, assim, o nome mais bonito do mundo. Samuel. Sei lá. É meio de dançar, né? Na boca. Samuel. Eu acho um pouco cafona. É um nome forte. Nunca será Isovalentina. Não sei. Não sinto que Samuel vai ser uma criança tentada. Qual que é o significado de Samuel? Que aí eu já sei, né? Pode ser um significado, mas é feio. Nome de Deus ou Deus ouve. Nossa, é feio. Cafona. João. Um clássico inabalável. Gente, vamos normalizar a criança e chamar apenas João. Seu nome composto. João Moreiro. Olha que nome feio. João Moreiro. João Moreiro. Matheus. Repense, tá? Pra que você vai colocar C? Matheus. Você não vai falar Matheus. Você vai Matheus. Rafael. Um clássico inabalável. Lucas. Olha, isso aqui, gente, sempre vai estar na lista dos mais mais. Charteando na Billboard dos nomes brasileiros. Agora, Benjamin. É Pikmin, né? Benjamin. Ah, e o Bean. Nossa, você quer me irritar, ó. Me tirar do meu eixo. Aí você fala, Bean. Ah, esse é o Bean. Meu filho, Bean. Benjamin. Tá mais cafona ainda. Parece que esse negócio você coloca na tomada, sabe? Faz nome de pássaro também, né? Ai, não gosto. Acho Pikmin. É querer um nome importado pra soar bonito em português? Ai, Benjamin. Eu sou Benjamin. Também é um nome de velho. Mas eu acho Pikmin, sabe? Porque você vê que não é um nome que soa natural para nós que falamos português. Levi. Meu sobrinho. Ele tem um amigo que chama Levi. Das duas, uma. Ou eu acho o nome de um senhor de 80 anos. Eu sou Levi. Mas também é Pikmin, né? Fica faltando alguma coisa. Levi o quê? E também se colocar composto, vai ficar ridículo. É um nome curto e inacabado. São duas sílabas que não conversam. Levi. Levi o quê? Noah. Noah. Pikmin. Nossa, eu tô muito estressado com esse vídeo. Porque só tem a mais grave das categorias aqui ficando cada vez maior. Noah. Sei lá, Noah. Ou então a pessoa fica, sei se é o Noah. Noah. Pikmin. Não existe esse nome. Bota Noah, então. Quero ver se vai ter colhão suficiente para o cara Noah na criança. Que aí vai ter entre 8 e 80 séculos, né? Noah. Feio. Horroroso. Gabriel. Um clássico inabalável. Bernardo. Nunca será um Enzo Valentina. Mas temos que concordar que é um nome forte. E não vem fazer nome composto com Bernardo. Bernardo Miguel. Bernardo Lucas. João Bernardo. Não, Bernardo. Já é um nome forte por si só. Eu já tive um cocker que chamava Bernardo. É tentadíssimo. Teve uma época do Benício também, né? Ai, meu filho chama Benício. Davi. Odeio. Ó, já falamos de Davi Lucas. Ravi. Davi. É a mesma coisa do Levi. Nossa, gente. Nomes que terminam com vi são nomes, assim, marcados para dar ruim. Levi, Davi. Mavi. Olha, eu odeio. Eu odeio nomes que terminam com vi. Fica parecendo que está faltando alguma coisa e não está. E é um exemplo com nome forte e feio. Theo. Theo. Você vai falar Theo. Não, Theo. Theo para mim é apelido, não é nome. Tá? Heitor. É um senhor, tá? Heitorzinho. E Heitor é de criança tentada. Eu não acho Heitor um nome bonito. E eu sei que tem muitos Heitores por aí. Heitor. Não sei. É o H que me deixa um pouco fora do eixo. É a combinação de Heitor. Você vai dizer Heitor. Sabe? Joga lá para baixo o clima da conversa. É só Heitor. É tudo sobre como você... Heitor. Gael. Gael. Não. Não. Nossa, Gael. É o top nome pique-me para mim. Aqui, ó. Malu. Malu combina com Malu. É um nome forte, doce, de gata manipuladora, que somia e pede carinho quando quer comer. Mas quando quer fazer outras coisas... É Nadella. Gael. É de novo. Tirou assim. Ai, vamos economizar? Podia ser Gabriel, mas eu quero comer três letras. Bri. Gael. Não termina. É curto. Não é forte. É feio. Lembra uma coisa, mas não é aquela coisa. E aí fica nesse meio caminho. Feio. Pique-me. Porque também não é uma coisa assim... Ai, nossa. É um nome brasileiro. Não. É um espanhol, eu acho. Eva. Acho cafona. Nomes curtos demais me tiram do sério, tá? A não ser que tenha, assim... Não seja um Malu, né? Um Lilo. Eu acho que quando tem um L, dá uma poesia a mais. Deixa o som mais gostoso na boca. Eva. Nomes com V já me dão uma balançada, né? Eva. Eu acho que é bom repensar. Não chega a ser pique-me. A Angélica deu Eva, né? Pra filha dela. Isso também influencia muito a massa. Mas eu acho que, assim... Daniela. Daniela eu até gosto, tá? Apesar de ser um repense, né? Que o normal é Daniela. Nossa, eu sou muito tradicionalista com nomes, né? Não é à toa que meu gato não só chama Link como Link Antônio. Martim. Pique-me dos pique-mes dos pique-mes. Não é o nome brasileiro. Martinho. É Martinho, então, né? Bota aí. Martinho. 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 Não é feio. Eu leio Martinho. Eu escuto Martinho e eu falo pique-me. É uma mãe que tipo... Ai, nossa, criança é tão profunda. Ai, meu filho chama Martinho. Ou então o pai falou assim... Não, muito forte. Martinho. Cheguei pra minha mulher e falei... Não, Martinho. Ou então pode ser um casal de homens também. Eu falo Martinho. Vai ser pique-me, tá? Não é porque é da minha comunidade que eu vou passar pano. Caetano. Nossa, pique-me dos pique-mes. Já tem o Caetano Veloso. Se a sua criança não vai chamar Caetano Veloso... Que com certeza não vai chamar... Não tem por que colocar Caetano Veloso. Vai colocar também a criança Tiririca? Da Silva? Não vai. Falcão. Reginaldo Rossi. Reginaldo é um nome que nunca entrou pros charts de criança, né? Talvez nos anos 30 e olhe lá. Caetano, eu acho assim... Ai... Sou muito fã de Caetano. Beleza. Seu filho não precisa ser. E provavelmente ele não vai ser. Ai, eu acho cafona Caetano. É um nome que fica muito marcado numa pessoa só, né? Joaquim. Não acho pique-me, mas eu acho, né? Ou sou Joaquim. Quantos anos? 80? Não, 8 meses. Não acho bonito. Joaquim. Ai, qual que é o apelido? Quinho? Joaquim? Joaquim. Ai, Joaquim. Parece o Zacarias falando. Não gosto. Arthur. Você vai chamar a criança de Arthur. Não acho pique-me. Eu coloquei, traduzi aqui sem querer. Aí ficou com pique-me. Escolha-me. Mas já consertei. Arthur é repense, né? Tiro H. Vai. É de coração, meu conselho. Tiro H. Miguel. Nunca será um Enzo ou Valentina. Mas, ó... Miguel é um nome forte. Não sei se chega a ser um clássico, né? Mas um clássico moderno. Lorena. Hi, Lorena. Eu acho engraçadinho, tá? Assim, é o nome de cachorro? Não. É o nome de senhora? Também não. Qual que é o significado de Lorena? Vamos ver. Reino de lotário. Ou reino da famosa guerreira. Ou seja, nada a ver com nada, né? Ai, não sei. Nunca será Enzo ou Valentina? Não é bonito, né? Ai, repense. Por que você chama sua filha de Lorena? Sabe? Lívia. Também não é um clássico. Mas eu acho bonito. Lívia. Tem um meio... Uma coisa do mar, né? O que significa Lívia? Pálida. Lívida. Clara. Azulado. Inveja. Vida. Nossa, só jogou palavras aqui, né? Ah, eu acho bonito, Lívia. Não é um nome de bebê. É mais um nome de mulher. Lara. Não, né? Vamos repensar. É Laura. Lara. Lara. Ai, não. Feio. Fernanda. Um clássico inabalável. Beatriz. Beatriz. Eu acho que Beatriz foi muito popular na minha geração. Se tá voltando, é um clássico que foi revisitado, né? É um nome forte. Não é um clássico. É um clássico moderno. Então, acho que fica ali um nome forte. Nunca será Enzo Valentina. Mas também não é padrão. Ana Beatriz me incomoda. Maria Beatriz. E Asmin. De novo, estamos no Brasil. Esse nome, que termina com N, me incomoda. Tem o Yasmin. O Y me incomoda. Poderia até falar Repense. Que é nome de flor, né? Yasmin. Mas estamos no Brasil, né? Melissa. Eu gosto desse nome. Mas também tem uma marca, né? Ai, eu acho que já perde a humanidade do nome. Imediatamente me veio uma criança com cara de sandália. Então, vamos repensar? Eu acho. Hebe. Já vai crescer com vestido de pluma. Dando selinho nas pessoas. Não é bom, tá? Aqui, ó. O mesmo caso do Caetano. Tipo assim, Hebe é lindo. Mas para a Hebe. É tipo assim, Hebe é nome de cachorro, eu acho. Cachorro gato. Cachorro gato é uma boa coisa pra você dar o nome de alguma personalidade. Acho que Hebe é a deusa da juventude. Mas com um nome tão velho, né? Nome da deusa mitológica. Filha de Zeus e Hera. Vem do grego Hebe. Mocidade. Isso mesmo. O nome é de mocidade. Você já acrescenta aí 60 anos, né? Olha que moça bonita. É só a senhorinha que vai falar isso. Gabriela. Um clássico inabalável. E eu acho Gabriela tão diferente de Gabriel. Nossa, são personalidades completamente diferentes aqui, ó. O Gabriel é mais tranquilo. A Gabriela já é mais espivitada. Emanuele. Repense, né? Pra que você vai dar essa vergonha pra criança que quando tiver que fazer o ditado em voz alta do próprio nome e for soletrar E-M-A-N-U-E-L-L-Y. Y. Nomes que terminam com Y imediatamente são nomes cafonas, tá? Porque não tem nada a ver com o Brasil. Eu sou nacionalista quando o quesito é nome. Júlia. Não acho que é um clássico inabalável. É um clássico revisitado, assim como Beatriz. Mas é bonito. Larissa. Gosto. Também. Um clássico aqui, ó. Beatriz, Júlia e Larissa. Eu já vejo elas... Sopia. Nossa, gente. É pedir pra criança sofrer bullying. Você colocar Sofia com PH. Gente, não se usa mais PH no português, tá? Antes usava farmácia. Mas quando eu era pequeno e eu tinha uma amiga, Ana Sofia, que a gente falava Ana Sofia. Porque a criança, gente, não vai ter a mesma maturidade do adulto pra reconhecer que PH dá F. Tipo assim, não. Isabela. Com dois L's. Eu tenho uma amiga, melhor amiga, que chama Isabela, com dois L's. Mas eu repensaria. É um clássico, né? Revisitado. E Isabela não é cafuna. Não tô passando pano pra minha amiga, não. Mas podia ser um L, né? Se bem que eu acho que Isabela com L fica muito basiquinha, né? Isabela. Você sabia que quando tem dois L's, isso é do latim, tá? Ou duas vogais Ana. Isabela. A gente delonga mais a sílaba. Aqui, ó. Isabela é a única que traz uma repetição de vogais que não é natural do português, que eu vou passar pano. Eloísa eu acho lindo. Um clássico inabalável. Ainda bem que está nos charts de nomes. Diferente de Eloísa com H, que vai aparecer aqui. Nossa, Eloísa é um nome lindo. Daria pra uma filha. Valentina. Clássico inabalável, né? Tem que puxar sardinha. Laura é um clássico inabalável. E Laura é um nome que combina com criança e com senhora. Isso é raro em ver em nomes, né? Ah, é todos esses clássicos inabaláveis aqui. É, ó. Uma boa definição de clássico inabalável. Combina com senhora e combina com crianças. Eloísa eu já acho cafona. Eloísa, sem H, você não chama de Elo. Mas Eloísa com H você chama de Elo. E aí é dona Elo. Tem o Eloísa. O H caga tudo aqui, ó. Então eu repensaria, tá? Eloísa com E é clássico. É jovem. É atemporal. É bonito. É forte. Porque começa com E. Não tem o meio de campo que o H faz ali. Porque o H nem tem som. Pra que você vai colocar ali? E fica com sete letras. Eloísa dá seis letras. Par, harmônico. Acho mais bonito. Eu sei que sete é cabalístico. Mas Eloísa não combina com H. Alice. Lindo nome. E eu gosto de Alice sozinho, tá? Tanto é que tem até o Liz, né? Que a gente falou do Ana Liz. Eu acho que, de novo. O povo querendo abreviar o que não precisa. Igual o Gael. Alice. Acho forte. Acho que tem muitas vogais. Acho que tem consoantes de grande peso. Alice. E não é óbvio, né? Porque a gente tem uma sílaba sozinha com o A. O Li e o C. É tudo uma análise, né? Não é só assim. Ah, é bonito. Alice. E tem um Alice. Ó, sons que eu gosto. De L e de C. Alice. Malu. Eu amo o nome Malu. Tipo, Malu. Eu até me emociono quando eu olho pra gato que ela tem cara de Malu. Ela nasceu pra ser Malu. E quando eu fui decidir, foi assim, Malu. Ela chama Malu. Malu. Gato Malu. Minha vizinha, eu acho que foi a Malu que influenciou. A filha dela chama Malu. Não é o apelido da criança. A criança chama Malu. Viu, filha? Você também indita tendências. Maria. Clássico inabalável. Nossa, eu acho Maria lindo. E Maria solo, tá? É nome pra ser de carreira solo. Todos os clássicos inabaláveis só funcionam... Ah, não. Se bem que o único que funciona aqui, ó, como nome composto, é Pedro. Pedro Henrique. João Pedro. E só. Não consigo lembrar de outro. De resto, João Pedro gosto. E só também. João Henrique já fica feio. Ana. É um clássico inabalável, mas também é um bom par, tá? Quando você vai colocar o nome composto. Mas também não vai inventar moda, não. Nomes com uma sílaba de N ou M, vai muito bem com L, né? Porque ali quando a gente fala, B, C, N, 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 N. Aí dá um som mais natural de composição. Que é do alfabeto. Tá na ordem. É L, M, N, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Quando a gente tá aqui gravando, minha cabeça vai pra muitos lugares e às vezes não acessa o conhecimento básico. Fica só na superfície. Então, Ana Luiz, acho bonito. Deixa eu ver. Ana Lívia já fica caricato. Ana Lara. Feio. Ana Melissa. Ana Sofia. Pra quê? É muito forte. Deixa só a Ana. Ou só a Sofia. E Ana consegue ser forte sem dois N's. Tá me entendendo? Tá entendendo onde eu quero chegar? Tá entendendo por que é tão importante ter feito esse vídeo? Eu quero a sua opinião. Você tem algum desses nomes aqui? E eu escurracei o seu nome? Xinga quem te deu o nome. Não eu que tô apenas analisando o que já está dado. Tá bom? Eu acho muito importante. Sempre vou continuar acompanhando a lista de nomes populares. populares que surgem todos os anos. E quero saber sobre os seus pensamentos. O que discordas deste vídeo? O que concordas? Estou muito curioso pra saber o que você pensa, viu? Eu... Nossa, gente. Eu gosto muito de falar de nome. Tanto é que eu dou um monte de apelido aqui pro canal. Tem a Cristal Beiçudo, Cabelo de Fogo Real, a Betinha. Nossa, eu amo falar de nomes. Ultimamente eu estou fazendo vídeos que eu gosto de falar sobre. Que eu sei que vai render assunto. Quando é um vídeo que eu falo que... Ai, nossa, eu tenho que falar disso. Ai, eu já não gosto. Então eu estou escutando o que meu coração pede. Tá bom? Pode mandar esse vídeo pra todo mundo que tá tendo neném. Que acabou de dar nome pros filhos. Que eu quero o circo pegando fogo. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto